Oi? Oi, tudo bem? Só um recadinho, antes de começar o vídeo, já já vocês vão ver, calma, calma. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Tia Trica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui à nossa série de The Sims 4, o desafio, né, da Viúva Negra. Me deu branco, quase que me deu um branco. São tantas séries, né, galera? Mas, enfim, estamos aqui com a Catarina Alves e o seu novo esposo aqui, seu novo marido, Anselmo Trindade. Eles não estão muito legais, não. O Anselmo tá meio desconfortável hoje e eu acho que é o melhor dia pra tentar ver o que a gente pode fazer, de repente, pra ele morrer. Vamos fazer ele grelhar. Deixa eu ver. Grelhar cachorros quentes aqui. Vamos fazer ele grelhar muito, porque ele tá muito mal e ele vai grelhar até se acabar de tanto cansaço. Ele tá muito cansado, tá desconfortável. Ele vai grelhar. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Será que ele vai pegar fogo? Não sei. Ele tá feliz, tadinho. Que maldade. Ele não tem nenhuma habilidade culinária, galera. Então, é o melhor momento, assim, pra ele morrer pegando fogo aqui, né? Acabou de adquirir um ponto de habilidade culinária. Mas, como ele tá mal... Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Necessidades. Não, ele não tá mal. Ele tá bem. O ruim é que ele tá adquirindo habilidades, hein? Ele tava mal até agora há pouco. Não sei porquê. Eu quero deixar ele bem cansado, pra ele fazer uma coisa errada aí e se acabar. Ele vai grelhar até amanhã. E vai ficar grelhando. Então, ele vai fazer ginástica. Ele vai fazer ginástica até morrer. Mas, se exercitar até umas horas aqui, ó. Que malvada que eu sou. Deixar ele se exercitar bastante. Será que vai dar problema? Não, não deu. Não deu. Vamos ver aqui. Vamos adiantar aqui as coisas. Ele está ficando sem energia, hein? Eu acho que esse cara vai ter sorte. Ele não vai morrer assim tão simples, não, hein? Nível 2 de habilidade culinária. Já dançamos. Já dançamos. Já dançamos. E atingiu nível 1. Não. Lição sobre desajeitado. Ação é desajeitado. Sim, o desajeitado tende a falhar com mais frequência em atividades físicas. Mas conseguem rir da situação. Exatamente. Olha lá, olha lá, olha lá. Fantasma. Fantasma está mal. Tadinho, está com dor nas costas. Ué, tu não vai mais fazer exercício, não? Então vai, vai grelhar. Vai grelhar, grelha, grelha alguma coisa aí. Vai lá. E aí, está mal. Tomara que dê alguma coisa errada aqui para ele. Vamos ver. Ele já está nível 2 de culinária. Eu acho que isso aqui não vai fazer ele se ferrar, não, gente. O que aconteceu aqui? Como sou bobo. É, gente. Vai ser difícil matar esse cara, hein? Vai ser difícil. Opa, opa. Eu vi um fogo ali, cara. Vai, grelha mais. Batata assada. E ele está mal. É capaz de ele ficar com várias habilidades culinárias aqui e não morrer. Grelha hamburgues. Pelo menos tem comida doidada para a galera, né? Vai, meu filho, pega fogo. Eita, Vegas. Que louco. Não, ele não vai pegar fogo. Ele está ficando bom. Ele está ficando bom nisso. Vamos grelhar mais. Fruta grelhada. Meu Deus do céu. Olha quanta comida. Jesus. E atingiu o nível 3. Ih, caraca. Vai pegar fogo nele agora que ele vai morrer mesmo. Pegou fogo. É agora. Foi para o saco, galera. Foi para o saco. Coitado. Coitado, gente. É um abraço. Adeus, cara. Sabia que você ia pegar fogo. Ih, morreu. Vai morrer. Morreu. Morreu, gente. Anselmo Trindade foi para o saco. Caraca, Catarina. Ela está muito tensa. Apaga essa pinóia aqui. Apagar. Ah, ela tem um raio congelante. Ela pode apagar, né? Mas agora ele já foi para o saco. Já era. Ih, a Dona Morte chegou. Eu sabia que ele ia conseguir. E... É infalível. É deixar o Sim bem cansado e mandar ele grelhar muito que ele acaba morrendo queimado. Não tem jeito. Coitado do Anselmo, gente. Fique com pena. Mas faz parte. A gente tem que dar um fim nele. Fazer o quê? A família Alves recebeu R$2,60 com pagamento de seguro pelos itens que foram danificados pelo incêndio recente no seu lar. Adeus. Foi, pessoal. É isso aí. Mais uma lápide. Eu vou ter que dar um jeito nessas lápides aí. Colocar em outro lugar. E aí, Dona Morte, lembra de mim da outra vez? Como assim a apresentação alegre? Não. Ela não pode ficar com a apresentação alegre. Isso é muito má, mano. Muito má. Daniel Tarso foi o primeiro marido dela. Vou colocar por aqui. Aqui. Aí teve o outro carinha. Essa lápide aqui, ela bugou. Aqui. Esse aqui é o terceiro, o terceiro marido dela. Vamos virar pra lá pra ficar certo. Espera aí. Pronto. Tem três maridos aqui, ó. Falta mais dois pra acabar aqui a série, hein, galera. É isso aí. Consegui fazer o marido dela morrer, hein. Acho que todos vão morrer de incêndio. É mais fácil, gente. Fazer o quê? Tadinho da criança que viu tudo, né? Tadinho. Vai ficar com isso marcado na memória dele. Mas, enfim. A Catarina tá aqui conversando com a Dona Morte. Tira aí. Tirando o mundo. Tentando ficar melhor. Deixa eu ver. O que ela pode fazer. Reclamar dos problemas? Já. Sei lá. Vai conversar. Mais escolhas amigáveis. Conversar sobre... Nada. Porque ela foi embora. Muito bem. O vídeo vai ficar por aqui, galera. E eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Finalmente conseguimos mais um objetivo aqui na nossa série. Faltam dois. E eu espero que vocês não fiquem chateados. Porque faz parte da série, tá, gente? É isso aí. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.